Vai mudar tudo, esse vídeo aqui eu vou fazer como uma explicação do que vai acontecer em 2024 com esse canal Pra quem não me conhece eu sou o Fuji, esse aqui era o canal Fandrive, agora esse aqui é o canal Mecaflix Muita coisa mudou na minha vida, muita coisa mudou no que eu ando fazendo, no que eu ando produzindo O SE ainda tá aqui ó, olha lá, o SE ainda continua, ainda gosta desse carro Mas é o seguinte galera, em muito tempo já, tem muito tempo que eu tô querendo fazer alguma coisa nova na internet E durante muito tempo também eu não achava exatamente o que eu queria fazer Mas eu consegui fazer várias coisas, não pra mim, não pro meu canal, pra canal, canais de outras pessoas, de clientes, de amigos, enfim Então pra quem não sabe, hoje eu produzo conteúdo profissionalmente, faço vídeo Principalmente pra YouTube, e tenho uma empresa que faz somente vídeos para YouTube pra quem é do segmento de automóveis Então, pra você que tem alguma coisa de automóvel, mexe com ramo automotivo, empresa, indústria, oficina Enfim, eu produzo muito tipo de conteúdo pra várias vertentes dentro do automotivo E durante todo esse tempo eu acabei me afastando aí do meu canal próprio, né, de fazer review aqui, de falar das coisas que eu faço com o meu carro E enfim, do que que eu gosto de fazer E eu acabei me distanciando um pouco disso, mas eu ainda gosto de tudo isso Então em 2024 eu quero voltar, mas voltar de uma maneira diferente Então o que que eu vou fazer, eu quero pegar também todos os materiais que eu vim produzindo aí nos últimos anos Eu vou, o que eu consegui colocar, eu vou reupar aqui Porque afinal são conteúdos que eu fiz e são conteúdos que eu gosto Então todo o conteúdo que eu já produzi, que eu puder colocar aqui, variado eu vou colocar Então vocês podem até estranhar no início aí que vão ter alguns conteúdos que não vou ser eu que vou estar falando Não vou ser eu que vou aparecer Mas são conteúdos muito legais, principalmente pra galera que curte a mecânica, curte mexer no próprio carro E é uma coisa que eu sempre fiz até um certo ponto, né, até um certo grau Mas eu tô tomando gosto cada vez mais E eu sempre gostei, né, de mexer em carro, de, né, eu vivo isso aqui, cara Eu não consigo largar dessas porcarias aqui Não tem jeito, né, carro faz parte de mim Então é isso Então esse aqui é o recado pra quem já me acompanha aqui nesse canal há muito tempo, né Eu tenho esse canal aqui, sei lá, mais de 10 anos, 12 anos Desde o comecinho do YouTube E já aconteceu muitas coisas aqui Tem gente que me acompanha desde a época do Gol Aí o Gol pegou fogo, aí veio o VTI, veio o SI Essa é a primeira coisa A segunda coisa, eu quero voltar a fazer conteúdos, né, voltados aqui pro SI Honda Civic SI 2008, esse é meu carro Já tô com ele indo pro nono ano aí, né, de SI Já rodei muitos e muitos quilômetros E eu acho que eu consigo compartilhar um pouco de como é ter esse carro ainda hoje Enfim, eu sei que tem muita gente que gosta e conhece Conheceu o meu trabalho por conta desse carro E é um carro que eu ainda não consegui me desfazer dele, né Poderia estar num carro mais novo, poderia estar num carro melhor, né Mas eu gosto dessa tranqueira aqui E a terceira coisa é que eu quero produzir conteúdos novos, né Conteúdos de formato curto, né Shorts, barra TikTok, barra Reels Nesse formato aí de um minuto vertical Tem muitos conteúdos meus legais, que eu tenho em um vídeo maior Só que as pessoas acabam não assistindo E eu vou também tentar trazer uma edição mais compacta Pra colocar nesses vídeos de um minuto, um minuto e meio Voltar a produzir conteúdos novos, diferenciados, diferentes do que eu fazia Mas aqui eu tô encarando agora como uma espécie de portfólio meu Tudo que eu fiz, que eu achar legal Eu vou colocar aqui, né São coisas que eu acho que são importantes E vai ser isso Vai ser o meu grande portfólio aí Que hoje tá espalhado por diversos canais aí pela internet Talvez vocês já tenham visto muitos vídeos meus Mas eles não estavam aqui Agora eu quero reunir tudo aqui pra ficar mais organizado Voltar com esse canal também Então, resumão aí Três coisas que vão mudar nesse canal Além do nome, agora esse canal se chama Mecaflix O Netflix dos mecânicos, de quem gosta de carro, enfim De quem é entusiasta Então, primeira coisa Vão ter novos conteúdos aqui repostados de outros canais Com produção minha, né Conteúdos que eu produzi, eu filmei Eu fiz o roteiro, enfim Coisas que eu fiz E eu me orgulho muito a ponto de colocar no meu canal Dois Conteúdos novos envolvendo eu e meu carro Assim como eu fazia no passado recente do canal Manutenção Track D, enfim Tudo que envolva Eu e meu carro E três Conteúdos novos Em formatos diferentes, né Formato mais curtinho aí Como vocês estão acostumados a ver TikTok, Reel Shorts no YouTube Conteúdos mais curtos Mas Conteúdos que chegam em mais pessoas também Então é isso Esse aqui é o Mecaflix pra 2024 Deixa sua opinião aí nos comentários Que eu vou responder todo mundo Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho